A importância de uma instituição ter esse olhar sobre as questões de gênero, sobre as questões específicas da mulher, faz com que a gente possa utilizar a legislação de uma maneira mais ampla, mais criativa e mais específica. Através do discurso de proteção a uma mulher, busca-se sempre a punição do agressor. Dentro do NUDEM, fazendo trabalho com as mulheres, nós aprendemos a fazer uma outra leitura. Porque quando nós lidamos com uma mulher em situação de violência, nós estamos lidando com a vida. São os grupos de mulheres que vão dar a essa mulher a dimensão da violência em que ela está inserida para que ela possa efetivamente buscar outros caminhos. Perceber que ela não é obrigada a viver violência, que ela pode sair, que ela tem uma outra vida possível. Legenda por Sônia Ruberti